com açúcar do Brasil e vai aqui recriar uma das maiores intérpretes de sempre da música brasileira, a grande Maria Betânia. Maria Betânia, vais cantar em português. Pedras cortando e eu vou perguntando, até quando? É quase declamado, já reparaste, não é muito cantar. Ela não é uma cantora banal, ela é poesia. Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de fel. Como ela reclama muito, umas vezes entra mais tarde, outras vezes entra mais cedo, mas depois apanha, depois vem chorando, desculpa. Já foste. Acima eu pedindo. Já foste. Já fui. Portanto que ela faz sempre diferente, eu já vi vários vídeos e ela nunca divide da mesma maneira. Nunca divide da mesma maneira. É quase um contexto que está muito seguro do tempo. Sim, sim, sim. Fazeres à tua maneira. Isto cá é um contrasense, mas é colocares um bocadinho mais de ti própria. Ele está a tentar que a Maria João traga para esta canção a emoção, a minha emoção. E já não dá mais para engolir. Veja-se. Eu acho que toda a gente já se reviu e revê nesta letra. E há coisas que me tocam particularmente. Vai lá buscar. Embora a Betânia se emocione às vezes, mas consegue controlar e ficar afinada, se eu me emocionar, adeus. A gente vai dar um abraço. Ai, 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 querida Maria João, estás emocionada só de ver as imagens dos ensaios. Sim. Isto promete. Realmente as palavras cantadas por Maria Betânia tocam-nos. Tocam-nos. Têm uma força incrível. E nós pertencemos a uma geração que se habituou a admirar Maria Betânia e a poesia das suas palavras. Ela é gostosa demais. Dizem que ela é feia. Eu acho-a linda, 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 linda. Olha, o que é que foi mais difícil nestes ensaios? Para já, para já, é o jeito de parular, de declamar a própria poesia. Sim, porque nesta canção há duas quadras que são quase declamadas. E que, obviamente que ela tem uma orquestra que vai atrás dela e eu tenho que ir atrás do playback. E tenho que estar com muita atenção para não fugir. Porque ela não é quadrada a cantar, não é? Ela entra e sai quando quer, às vezes atrasa, mas depois... Aliás, ela canta sempre de forma diferente. E esta canção... O mesmo tema. Este tema eu vi, fui à net, não é? E estive a ver. Ela canta sempre de maneira diferente e vi-te sempre de maneira diferente. Tem a ver com o estado da alma dela, aliás. Mas olha, mais um desafio arrojado para ti. Mais um desafio arrojado. Mas muito bom. Eu adoro Maria Betânia. E poder vestir... Poder ser Maria Betânia daquele bocado vai ser fabuloso. Eu estou ansioso para te ver quanto ao cabelo, quanto à testa alta e quanto ao nariz. Porque ela tem um nariz muito particular. Sim, muito particular. Mas o que interessa é isso? O que interessa é isso? Depois temos ali o poder da palavra. O poder da palavra e toda aquela explosão interior que é maravilhoso. E que nos deixa completamente arrebatados. Vamos ver Maria Betânia? Vamos. Vamos lá. Veja-me, é o amor agitando o meu coração. Ao lado carente, dizendo que sim. E essa vida da gente, gritando que não. Não acho que desta vez precisas de um grande abraço. Vai ter que ver maravilhosamente. Força. Maria João Abreu, podes entrar no nosso elevador. Aí vai a nossa Maria João Abreu. Vamos dar as boas-vindas a Maria Betânia. Eu trago a esperança na vida. E adoro cantar pra vocês o amor. Primeiro você me aducrina Me adorça a cabeça Me bota na boca o gosto amargo de fel Depois vem chorando desculpas Assim meio pedindo Querendo ganhar um pedaço de mel Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo Refrito, estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando As pedras cortando e eu vou perguntando Até quando? São tantas coisinhas miúdas Roendo, comendo Arrasando aos poucos o nosso ideal São frases perdidas no mundo De gritos e gestos Num jogo de culpa que faz tanto mal Não quero a razão Mas eu sei o quanto estou errada O quanto já fiz destruir Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio E que já não dá mais pra engolir Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem É o amor agitando o meu coração A um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando Que não é o amor Veja bem É o amor agitando o meu coração A um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando Que não Maria João Abreu Nossa Nossa menina Maravilhoso Tu hoje estás a chorar Desde que estás chegado quase Foi maravilhoso Pronto Já sabemos É do nariz Ninguém gosta de ter um nariz assim Dá lá o número de telefone Enquanto a Maria João se acompanha Quem quiser votar na Maria João Abreu Deve ligar para o 760 30 30 05 760 30 30 05 E agora será o primeiro jurado a falar o José Carlos Pereira Estás bem? Estás bem? Está a tremer Não, eu sei que sim A João lá dentro Disse-me Disse-me E chama-me a atenção Esta música é realmente um É um É o desmoronar de um É isso, pronto De uma relação É verdade E E pronto E foste Foste cantora Ai, porra Agora sou eu Desculpa Desculpa Posso falar a seguir? Deixar um bocadinho Gente, já falo Desculpa Estás à vontade Beijinho Bem, já estou Já estou Maria João, foste linda Foste Eu escrevi aqui Foste cantora a cantar E foste uma atriz a declamar Muito obrigado por este momento Maria João António Ai, Maria João Essa canção é Ouvi ali alguém dizer Olha o outro Essa canção é um murro no estômago É É É É uma convulsão É uma história de vida E é um pedaço do dia a dia De tanta gente Todos nós, se calhar Sim E pode não ser só por razões amorosas Do destroçar De dois amores Pode ser por muita coisa Obrigado pelo pedaço de botânia Fisicamente Que é difícil Está igual Parabéns Tu nunca conseguirás ser tão feinha Quanto ela Por mais que te esforce Mas ela realmente tem um talento extraordinário E tu és uma atriz espantosa A parte então em que tu não foste a cantora Foste a dizer Foi uma coisa extraordinária De minha vena e minha senhora Ias a dizer parabéns à equipa do Sérgio Alcheredo Realmente É um trabalho inutável Claro, sim Mas agora vamos ouvir talvez o Luís Jardim Primeiro Luís A coisa que eu mais admiro na João É a paixão com que ela trabalha Nos ensaios Uma mulher que já está há tantos anos Neste negócio E que sabe tudo E mais alguma coisa Que é primeiramente atriz E que consegue fazer tudo o que ela faz Que ela faz dançar Cantar Que o coração que ela faz Que a força que ela faz nos ensaios E com o desespero Quando as coisas não correm bem E hoje correu-te muito bem Pode-se estar descansada Obrigada Alexandra Oh minha querida A Maria Betânia Que nós todos adoramos Diz que adora cantar o amor No prazer e na dor Este tema Acho que reflete Todas as relações de amor Todas as relações de amor Passam por esta letra De uma maneira assim avassaladora Como o António Sala disse É de facto Morro no estômago E tu passas por nós E entras Com a tua beleza O teu talento A tua generosidade Com uma dádiva impressionante És maravilhosa Obrigada João Obrigada Claro Estás à vontade Maria João O palco é ter Eu estive emocionada Desde que comecei a ensaiar este tema E hoje estou mais emocionada Do que nunca Também pela dedicação Eu volto a referir De uma grande equipa Eu não posso deixar de referir Para além do Sérgio Alchered E do António Cortes A Ana Steiner Que já a semana passada Fez o Michael Jackson E esta semana Fez a Maria Betânia Um meu grande beijo Para a Ana Steiner Eu não sei se conheces A Madalena Iglesias Não deves conhecer Talvez E o Rob Williams Bem, vocês não vão é conhecer